Mas eu queria muito ouvir sobre isso o nosso convidado, né, Daiane, o Rogério Corrêa, deputado federal por Minas Gerais, do PT de Minas, para ele vir e traçar um panorama aqui para a gente desses dois temas aí fortes, né, nessa virada do ano. Exatamente. O que circula no STF e essa questão do PT na Câmara dos Deputados. Então vamos ouvir o Rogério Corrêa? Boa noite, deputado Rogério Corrêa. Obrigado por esperar uns minutinhos aí nos bastidores. E, bom, que a gente tenha um 2021 melhor, já vou adiantando aqui, né, mas a gente acompanha sempre o senhor aí nas redes e nos discursos, no plenário, nos posicionamentos, sabe que é uma pessoa bastante enfática, bastante presente nos debates. Eu vou logo encaminhar a primeira pergunta, dando boa noite novamente para o deputado. Como é que o senhor está vendo essa negociação na Câmara dos Deputados? O PT parece que não gostou, né, o senhor pode dizer, a bancada, essa entrevista do Rodrigo Maia e a ida dele à casa do Temer, tudo isso junto, o PT vai deixar para janeiro para decidir se vai mesmo com o Baleia Rossi, como é que está isso na bancada e o que pode acontecer? Boa noite, Rodrigo. Obrigado aqui pelo convite de estar mais uma vez com vocês aqui no 247. Boa noite também, Daiane. O nosso Lula Costa Pinto, escutei a fala final dele aí. Muito boa. Eu queria, antes de responder a sua pergunta, colocar uma pimentinha no que ele falou, que eu acho importante e eu concordo com a análise que ele vem fazendo, da crise que vem aí e da possibilidade de impeachment que, no meu entender, ganha força e ganhará força principalmente ano que vem. Nesses últimos tempos agora, o Bolsonaro cometeu mais três crimes que já estão sendo apontados. E isso vai colocando lenha na fogueira desta crise política que se avizinha. O primeiro crime deles é em relação à vacina. Não é novo, né? Nós já pedimos CPI da cloroquina, desde o início da pandemia que ele age como um genocida. Mas agora, nesta questão da vacina, ele está atrasando a vacina no Brasil. E a OAB colocou de modo muito preciso que está aguardando os acontecimentos para entrar com o pedido de impeachment. Isto é gravíssimo o que está sendo feito. E com os outros países vacinando e o Brasil atrasado, nem seringa tem ainda, isto com certeza vai dar muito pano para a manga e é motivo, sim, de pedir de impeachment. O segundo é em relação à BIM. Esse caso não terminou. A Agência Brasileira de Inteligência, a BIM, está acobertando os crimes do filho do Bolsonaro. E com isso que foi citado pelo Lula, agora no estádio de futebol, com toda a imprensa, inclusive oficial, enaltecendo o presidente, é o uso do aparato de Estado em favor da corrupção do próprio filho. Esse é outro pedido de impeachment que a bancada do PT está estudando. Em particular, eu, Paulo Pimenta e o Vadir Damus, do Rio de Janeiro, que foi nosso deputado federal e ex-presidente da OAB. E o terceiro crime que ele comete agora é o crime, mais uma vez, contra a democracia, nas palavras dele contra a presidenta Dilma. Que crime é esse? Isso é crime de cumplicidade com a tortura, de apologia da tortura. Então, guardemos esses elementos, porque eles serão importantes e serem utilizados neste embate político com o governo Bolsonaro. E queria, só para complementar essa breve análise da conjuntura, dizer o seguinte, o Lula falou bem, vem agora, hoje foi o último auxílio emergencial, ano que vem não tem mais, não tem mais o orçamento de guerra que foi destinado a ele pelo Congresso Nacional e que ele lhe deu uma certa popularidade que o livrou de constrangimentos e de possíveis impeachos. Mas agora não, são 48 milhões de pessoas que vão ficar sem auxílio. Vocês viram agora o socorro na economia dos Estados Unidos. Aqui está acontecendo o contrário. São 14 milhões de desempregados, a economia evidentemente patinando. Então, nós vamos entrar também numa crise econômica e social muito profunda, agravada por essa crise política. É no bojo disso, por isso que eu quis colocar um pouco essa questão, que a bancada do PT se reúne agora para ver que decisão tomar. Nós tomamos uma decisão há cerca de um mês atrás de entrar num bloco onde não está o candidato Bolsonaro, ou seja, fortalecer a derrota do candidato Bolsonaro. Mas, ao mesmo tempo, tomamos também uma decisão da bancada que é a que está prevalecendo e que eu particularmente defendo, que é o lançamento de uma candidatura e de um programa dos partidos de oposição, de esquerda e de centro-esquerda, se possível unidos, se não possível, com uma candidatura do PT, exatamente para que a gente resguarde a nossa identidade neste debate político. Porque dentro deste bloco, onde estará os não-candidatos do Bolsonaro ou não-candidato, é essa opção que está sendo feita, neste bloco, tem partidos da direita, da centro-direita, de centro, de centro-esquerda e de esquerda. Então, neste momento, buscar derrotar o candidato Bolsonaro é importante para que ele não comande as casas legislativas. Mas nós não podemos perder identidade e hoje, diante da entrevista do Rodrigo Maia, isso ficou claro. O Rodrigo Maia enxerga o bloco e trabalha pelo bloco, que ele tem predominância nos partidos de direitos, para ser uma espécie de embrião para 2022. Só que isso não está combinado com a esquerda. Nós teremos candidatos e provavelmente o Lula, vamos falar disso daqui a pouco, mas o Lewandowski foi corretamente na veia do que tem que ser feito. Colocou à disposição da defesa do Lula aquilo que comprovadamente não se pode mais os lavajatistas esconder, são fruto da realidade revelada pela Vasa Jato, que nós vamos falar daqui um pouco. Então, este é o quadro que nós estamos definindo na bancada do PT. Na minha opinião, nós devemos lançar uma candidatura para fazer esse debate programático, a eleição é de dois turnos e fazer um acordo no segundo turno. Quem for para o segundo turno, evidentemente, vota no candidato não do Bolsonaro. Esse debate, nós deixamos a definição para o dia 4 ainda em janeiro. A entrevista do Maia me ajudou muito a fazer essa defesa na bancada do PT, que nós não podíamos simplesmente fazer um apoio a uma candidatura de alguém que tem intenções outras de ser instrumento para uma candidatura em 2022 de uma candidatura de direita, no sentido liberal, da manutenção de um programa antipopular. Evidentemente, nós não podemos cair numa armadilha dessa. Muitos comentários aqui dos nossos internautas saudando a sua participação aqui conosco. Muita gente lembrando de participações em manifestações ao seu lado, enfim. Tem um superchat aqui da Rosângela Sabino, ela diz, de Carangola, Minas Gerais, fiz campanha e dei meu voto ao deputado Rogério Corrêa. E ela bota aqui vários sinalzinhos de aplauso à Rosângela no seu superchat. A Virgínia Maria Medeiros Pereira Leite também no superchat. Olá, Rogério, nosso deputado da Frente Popular com Lula Livre 2021 de luta contra a tirania e de luz para você, mandou aqui a Virgínia. Dentro dessa perspectiva que o senhor traz, a gente, ao longo desse período que se discutiu, o processo das eleições da mesa diretora da Câmara, muitas análises davam conta de que se o PT ou a oposição não se unisse a esse grupo, correria o risco de ter dois candidatos favoráveis ao governo Bolsonaro e isso criaria dificuldades inclusive para a própria oposição. Como é que o senhor rebate essa argumentação? Isso pode isolar o PT lançando uma candidatura individual do partido dentro desse processo pode se prejudicar? Como é que o senhor analisa isso? Olha, é bom analisar que essa eleição também são de dois turnos. O candidato para ganhar a eleição tem que ter 257 votos, metade mais um da Câmara Federal. Então, é óbvio que se no nosso bloco, o bloco agora, veja bem, o PT e os partidos de esquerda, centro-esquerda, de oposição entraram todos no bloco. Então, este bloco é majoritário. Embora, isso não signifique que já ganhou, porque há, infelizmente, com voto secreto, traições. Então, pode-se votar contrário à indicação do partido. Isso, com certeza, irá acontecer de um lado e do outro. Mas, em tese, este bloco fez maioria contra o candidato Arthur Lira do Bolsonaro. Pois bem, como a eleição em dois turnos, se nós tivermos dois candidatos, com certeza o Arthur Lira não irá obter os 50% mais um. E a junção dos votos, dos dois candidatos no primeiro turno nos dará a vitória. Este é o cálculo que nós fazemos. Lembrando que, se temos uma candidatura do bloco de oposição e uma candidatura do PT, mais unidos estaremos ainda no primeiro turno com este programa. e é claro que precisamos ter o compromisso de ambos os candidatos do bloco e quem for para o segundo turno tem o apoio do outro. E aí, sim, é preciso ter este acordo porque derrotar o candidato do Bolsonaro é fundamental. Por isso, nós definimos entrar no bloco para garantir uma maioria contra o candidato Arthur Lira do Bolsonaro, que, aliás, cada vez fica mais certo para a opinião pública e para o Congresso Nacional que o Arthur Lira é o candidato do Bolsonaro. Derrotá-lo é uma tarefa. Agora, veja bem, nós não podemos apenas derrotá-lo e sermos comandados pelo Rodrigo Maia, que é o que o Rodrigo colocou agora. Ele, num primeiro momento, em plena discussão da formação do bloco, pegou o Baleia Rossi e foi lá no Temer pedir bênção. O Temer é um golpista principal. Nós, evidentemente, não estamos submetidos ao que ele, Temer, Maia e Baleia Rossi pensam. Isso criou um mal-estar evidente no interior do PT e de toda a esquerda. Depois, mesmo sabendo que o Baleia Rossi tem restrições por ser do MDB, por ter participado do golpe, ele colocou o Baleia Rossi como o candidato e o anunciou, sem a nossa concordância. E agora ele dá uma entrevista onde ele vincula tudo isso à eleição de 2022. Então, é óbvio que o PT precisa, garantindo que estamos juntos para derrotar o candidato Bolsonaro, termos também uma candidatura com o programa claro, até para apresentar à sociedade, porque 2022 está por aí, se é que as eleições vão chegar até lá. Daqui a pouco eu falo mais do impeachment. E nós precisamos agora, diante do nosso povo, colocar uma plataforma clara, que não pode ser essa plataforma que o Rodrigo Maia anuncia também quando dá entrevista, que depois que baleia a roça e ganhar, volta-se à pauta liberal. Que pauta liberal é essa? A que tira direito dos trabalhadores, que arrocha salários, que faz reforma administrativa, carteira verde, amarela, roxo sobre o trabalhador, privatizações? Não, esse não é o nosso programa. Então, nós não podemos sumir dentro de uma aliança para derrotar o Bolsonaro como se a esquerda não existisse. Pelo contrário, apesar do resultado eleitoral não ter sido o que nós gostaríamos, a esquerda está viva e a crise econômica e social está apontando para o surgimento de muitas manifestações. E no mundo inteiro, os projetos que combatem a ultradireita estão também tendo vitórias importantes, como foi o caso da Bolívia, foi o caso da Argentina, os dois mais recentes, no Equador que está se anunciando isso também, mesmo ventos que sopram nos Estados Unidos e da Europa. Então, esse ultraliberalismo, esse obscurantismo do governo Bolsonaro, a corrupção, ela certamente terá um enfrentamento muito grande nesse ano de 2021, nessa crise epidêmica, nessa crise sanitária e na crise econômica e social que o Brasil infelizmente está mergulhado por culpa do golpe e a consequência dele que é o governo Bolsonaro. Deputado, eu queria entrar no outro tema que é muito importante para o Brasil, muito importante para o PT, para a esquerda e para quem defende a democracia, que é a história do Lula no Supremo Tribunal Federal. Há quase dois anos, o ministro Gilmar Mendes sentado em cima do habeas corpus da suspeição de Sérgio Moro, agora, Lewandowski liberou as mensagens da Vaza Jato, que foram divulgadas pelo Intercept e que o pessoal lá de Curitiba dizia que não são verdadeiras, não há prova da veracidade, agora o Lewandowski deu a chancela, está no Supremo, é prova, está dentro do processo. O senhor acha que com isso, qual é o clima que se tem em Brasília? Vão votar no começo do ano que vem a suspeição do Moro e tem chance de vitória porque agora o Nunes, que é esse ministro novo indicado pelo Bolsonaro, vai participar da votação. ele pode dar o voto decisivo dando a suspeição do Sérgio Moro? Qual é a expectativa de vocês para esse julgamento no ano que vem? Eu digo que até os ministros Lava Jatista, que foram ovacionados lá no Telegram do Dalanhol, se sentirão envergonhados e quem sabe terão que votar com aquilo que é hoje a realidade e com o que está vindo à tona. Preciso também dizer que dentro da Câmara Federal existem dois pedidos de CPI em relação à Lava Jato. Um deles já tem assinaturas suficientes e foi solicitado pelo líder do PDT na época, André Figueiredo e já tem 172 assinaturas. Foi antes, inclusive, do processo da Vasa Jato do Dintercept. Essa CPI não foi instalada pelo Rodrigo Maia, mas ela já tem os elementos para ser. Esse é um dos pontos que nós estamos discutindo. Nós não queremos um presidente que esconda as comissões parlamentares de inquérito. Ela já tem assinatura, ela tem que ser instalada. Imagina o Moro diante e o Dallagnol de uma comissão parlamentar de inquérito a investigar o que foi a Lava Jato com todo esse material que agora veio à tona a partir da Vasa Jato. E a outra CPI, eu estou recolhendo assinaturas, ainda não temos o número suficiente e já toca no assunto da Vasa Jato foi posteriormente às revelações do The Intercept. Isso, com certeza, estará também borbulhando quando for votado no Supremo, quando for votado no Supremo essa questão da suspeição do Moro. E o Lewandowski agora trouxe à tona aquilo que a Polícia Federal fez através do material que o próprio Moro, ironia do destino, o próprio Moro enviou este material para a Polícia Federal para poder colocar a culpa nos hackers. Só que a Polícia Federal tinha que fazer, porque é papel dela, vasculhar se esses documentos eram reais ou não, se esses documentos tinham a integridade dele, a autenticidade, e o que diz agora a Polícia Federal? Esses documentos são, eles têm a integridade deles, então eles não foram fatiados, como às vezes o Moro supunha, ou insinuava, ou o Dalanhol, e também são autênticos, então não tem nada de falso. Ou seja, os documentos da Vasa Jato agora estão, pela Polícia Federal, tidos como autênticos e integrais. Ora, ali tem coisa do Arco da Velha, tem, por exemplo, o Moro dizendo ao Dalanhol como é que ele ia fabricar provas contra o Lula, colocando pessoas que ligaram para ele que poderiam ter provas contra o Lula, tem coisa do Arco da Velha, tem ele ironizando a defesa, falando isso é showzinho da defesa, ali tem coisa que nós vamos recuperar, que o Moro e o Dalanhol fizeram, e mesmo o ministro, como o Fux, Lava Jatista, ou o Fachin, vão ficar envergonhados de não enxergar a suspeição do Moro. Isto posto com o movimento que evidentemente nós vamos fazer para a instalação da CPI do Moro na Câmara Federal, eu acho que a perspectiva é de que finalmente se faça justiça, como se diz em Minas, justiça ainda que tardia, e com isso o presidente Lula poder sim recuperar os seus direitos políticos, e a Castanhede, que coisa, que vergonha para o jornalismo, dizer que isso não pode acontecer porque, segundo ela, poderia ajudar o Bolsonaro, ora, que fosse, isso é uma mentira, mas que fosse, por isso não se faz justiça, que que é aquilo, que análise é aquela que se pode fazer, na verdade, o que ela tem medo não é do Bolsonaro, provavelmente ela foi eleitora do Bolsonaro e está com medo do Lula, essa é a grande verdade que está naquela declaração espalhafatosa que ela fez, que demonstra bem o pensamento bolsonarista de direita, né, neste país, mas eu estou esperançoso de que a suspeição do Moro, por ser tão óbvia, por ter sido ele o juiz ladrão, como disse muito bem nosso colega deputado do PSOL do Rio de Janeiro, por ser um juiz ladrão, ele será punido com suspeição, e o Lula, tomara, né, que se faça justiça e a consequência disso é que ele tem tudo para ser o candidato, para derrotar essa ultradireita, que é o que tem acontecido quando a esquerda se unifica nos países onde disputa a eleição, e com Lula, ah, com certeza nós vamos unificar a esquerda para ter uma candidatura capaz de fazer o Brasil voltar a sua normalidade democrática que o golpe solatou. Bem, bem, bem. Deputado, 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 diante dessa situação toda que nós alongamos aí desde 2016, e o próprio texto da Catanhede mostra um pouco dessa preocupação dessa direita, essa direita que está nos poderes do Judiciário, está no Legislativo, está no Executivo, atua de diversas formas. Ela inventou o Moro, trouxe todo um pacote de ações, de golpes e medidas que a gente assistiu ao longo desses anos todos. O senhor tem a preocupação de como a esquerda deve se comportar, qual é o caminho que a esquerda deve ter, muito se fala aqui do papel da unidade, das forças progressistas, as eleições municipais trouxeram algumas experiências muito positivas, mas outras que aumentam ali algumas fissuras. Como é que o senhor olha para 2021, com a perspectiva de 2022, diante dessa sinaleira aí do Judiciário em relação efetivamente aos direitos políticos do ex-presidente Lula, e que é, desde 2018, 2014, o alvo dessa direita e que fez o país virar de cabeça para baixo com o Bolsonaro no poder? Daiane, você foi no ponto, viu? Queria dizer o seguinte, a esquerda, ela precisa de acertar também. Não adianta a conjuntura soprar com um lado, os ventos estarem favoráveis, se a gente não colocar o barco no rumo certo e as velas não ajudarem nesse procedimento. Então, a esquerda tem que acertar. A primeira questão é apostar na mobilização popular, apostar no povo. Olha, nós teremos uma crise econômica muito profunda, eles irão atacar novamente a educação pública, a saúde pública, o serviço público, as empresas públicas, então, a direita irá colocar um planejamento econômico anti-povo. Eu preciso, em primeiro lugar, mobilizar esse nosso povo. A esquerda tem que apostar nisso. Ela tem que ter este vínculo com as bases sociais. Esse é o primeiro ponto, é fundamental. Por isso, ela tem que ter autonomia, ela não pode perder sua identidade, o seu programa. Se a gente some no interior do programa da direita, a gente gera desconfiança e não a expectativa de mudança. A expectativa de mudança está aí em dois pontos, o programa e também o candidato. Ou seja, um programa de esquerda e o Lula, que é uma possibilidade real de ser candidato para a suspeição do Moura. Isso levanta as bases sociais e o povo brasileiro a querer um novo Brasil, a saber que há um novo caminho para sair desta escuridão que a direita nos colocou a partir do golpe, mesmo antes dele, quando costuraram no Brasil este pântano construído que acabou em Bolsonaro. Então, a esquerda precisa, em primeiro lugar, ter este programa, ter a candidatura, não, repito, sumir no interior de uma unidade com a direita, porque isso nos tira exatamente o programa popular e nos faz parecer igual aos outros. Então, esse é um ponto fundamental para a esquerda. Segundo, é preciso ter unidade, buscar essa unidade da esquerda para as eleições de 2022. Isso é muito importante. As eleições agora mostraram isso. Onde houve uma unidade da esquerda maior, nós fomos melhor. Onde não houve, foi muito ruim o resultado das eleições. Eu cito o exemplo de Belo Horizonte, onde o PT teve um dos piores resultados de todo o Brasil, uma pendatura que, evidentemente, dividiu, não procurou somar com a esquerda e a resposta da população foi exatamente isolar uma candidatura que não buscou essa unidade da esquerda e não mostrou força. Então, isso também é uma questão importante que eu espero que tenha servido a lição. É, por exemplo, o que aconteceu com a candidatura do Boulos no segundo turno das eleições de São Paulo, foi também uma experiência vitoriosa. Uma unidade importante, diversos setores da esquerda, que nos levaram quase à conquista da prefeitura de São Paulo. Quem diria isso antes do processo eleitoral? São exemplos importantes. A candidatura da Benedita no Rio também demonstrou que faltou unidade de outros setores para que ela pudesse ir ao segundo turno e, quem sabe, disputar para ganhar. Então, este aprendizado, eu acho que nós vamos ter que ter agora no procedimento. Mas, olha, se o povo realmente estiver nas ruas, souber que é necessário se unir, não cair na julgada do Bolsonaro, se o governo do Bolsonaro gosta de julgar povo contra povo. Então, você reúne a família, a família está dividida por assuntos que não são os assuntos essenciais para que o Brasil volte a crescer, para que se combata a fome. Então, se nós conseguimos um programa que unifique esse nosso povo, eu tenho certeza de que a unidade da esquerda também fica facilitada. O Daiane, será que você consegue? Eu coloquei no nosso grupo aqui do Boa Noite, é um desenho do João Pedro Autista, aquele perfil na internet, enfim, é um rapaz que faz desenhos, a gente já botou aqui que quando veio o Flávio Dino, ele fez o desenho do Flávio Dino, quando veio o Haddad, ele fez o desenho do Haddad, e ele acabou de me mandar aqui o desenho do deputado Rogério Corrêa pedindo para que a gente coloque no ar, ele faz rapidamente, está aí, né, Daiane? Está aí. Olha que legal, deputado, ele mandou, disse que ele fez especialmente aí para o senhor, mandou um abraço, ele está sempre participando das nossas transmissões, a partir do desenho, ele mesmo se intitula João Pedro Autista, não sei se o senhor já viu nas redes sociais, no Twitter, ele é muito presente, e é um menino, um rapaz de esquerda, assim, de progressista, vamos dizer, tem sempre assim uma visão de mundo mais para o lado progressista, então fica aí a homenagem do João Pedro, obrigado pelo seu desenho, né, deputado? Ficou bom, deputado? Muito obrigado, depois me remete isso, dá um jeito de me enviar que eu vou utilizar aí nas minhas redes sociais também, gostei muito, agradeço muito, viu? Muito obrigado, fique firme aí na luta, que as coisas não são fáceis, mas nós vamos vencer, tempos melhores virão, inclusive com a vacina que os bolsonaristas estão morrendo de medo, aliás, o Bolsonaro não acerta uma, parece que ele está apostando na vacina errada, ainda tem isso, e esnobando os grandes laboratórios no mundo inteiro, aliás, hoje ele tomou mais uma, hoje na própria Fiocruz, cientistas dizendo que as exigências que a Anvisa estão fazendo são protelatórias, não eram necessárias, ou seja, estão matando pessoas no Brasil para o capricho obscurantista do presidente da república que quer fazer disputa miúda, disputa irreal, minúscula, obscurantista, né? É um governo obscurantista, autoritário, corrupto e ultra neoliberal, o Brasil não merece isso, isso tem que terminar. É, não merecemos, vamos ver se 2021 chega com uma, com esperança aí para a gente, um ano um pouco melhor pelo menos do que 2020. Deputado, só para encerrar, eu vi a defesa que o senhor fez aqui, eu ouvi, entendi bastante os argumentos, o senhor, na verdade vocaliza uma parte dos argumentos da base do PT, uma parte importante da base de alguns jornalistas também, de alguns que também vocalizam esse inconformismo em aderir assim ao Rodrigo Maia, mas por outro lado, não há um risco grande, a gente sabe, o PT vai se lançar candidato, não tem chance de ganhar, não tem um risco de a turma do Lira ganhar no primeiro turno, se o PT divide e lança candidato, porque o PSB e o PDT, não sei se votariam num candidato do PT, eles votam num candidato assim desse grupo grandão aí, com o Maia e tudo, mas não sei se votam num candidato do PT, e outra, uma turma da direita que está lá com o Baleia Rossi, vendo que o PT está junto e tal, fala, essa turma vai ganhar, então eu vou com eles, se o PT não está, já vai logo com o Lira, negocia com o Lira e pode dar a vitória no primeiro turno, não tem esse risco, eu sei que é uma conta difícil, mas eu bebo sem risco também, né, Daiane? Vou aproveitar, aqui tem alguns comentários dos nossos internautas e perguntas nesse sentido, o Eurico Arruda Neto mandou um superchat aqui dizendo, o deputado nos dá lento, o PT não vai se bandear com o Maia, Temer e golpistas contra o povo, é melhor perder essa batalha do que a vergonha diz aqui o Eurico. o Sérgio Bernardi, Lira pode conquistar votos para vencer no primeiro turno, no caso de haver muitas candidaturas, questionou aqui o Sérgio Bernardi. Aí do Virgens Dola, Rogério, por que essa eleição tem que ser secreta? Precisamos saber quem é quem. E a Lilian Góin diz, Correia, qual a diferença em políticas econômicas entre Lira e Baleia Rossi? Pois é, são boas perguntas. A questão do voto fechado é o que determina a Constituição o Regimento Interno. Eu, quando deputado aqui na Assembleia Legislativa, aqui o voto passou a ser o voto aberto. Então, o resultado é mais próximo daquilo que os partidos colocam. Neste caso do Congresso Nacional permanece o voto fechado, um dos poucos votos fechados, que é a questão constitucional que não foi alterada. Bem, em relação à questão dos dois turnos, há um risco de, havendo uma, duas candidaturas no campo, num determinado bloco, de deputados acharem que com isso o Lira pode ganhar e migrar para lá, eu não acredito nisso, porque são votos muito qualificados, são votos no colégio eleitoral onde são todos deputados federais, ou seja, o mais bobo ali é deputado federal. Então, todo mundo sabe o significado daquilo. Se há um acordo nítido, e olha, se tem uma coisa que eles sabem, é que o Partido dos Trabalhadores tem unidade para isso. Se o PT tem um candidato, mas no segundo turno foi o Baleia Rossi, é evidente que os votos do PT serão do Baleia Rossi. Então, este cálculo, eu não acredito que ele influencie outros. pode até servir de argumento, mas aí é o caso de quem quer trair e votar no Lira. Mas não por este cálculo eleitoral que basta fazer uma soma aritmética e somar os votos do PT no eventual segundo turno. Então, eu não acredito nisso. Agora, nós temos a responsabilidade de querer e trabalhar para derrotar o candidato do Bolsonaro. Não nos é indiferente isso, eu quero ressaltar isso. É óbvio que não nos é indiferente. O Lira ganhar as eleições significa que ele vai pautar aquilo que o governo Bolsonaro quer. Ele jamais pautará assuntos que não sejam o interesse do governo, bem porque ele está cada vez mais refém do governo Bolsonaro. É o centrão e o Bolsonaro porque ele vai fazer a política do toma lá, da cá para manter o Bolsonaro no governo. E mais do que isso, já pensou a Câmara Federal, o Senado, mais a Procuradoria Geral da República e o próprio STF que daqui a um tempo o Bolsonaro indicará todo sob domínio do bolsonarismo, sendo este autoritário e obscurantista. Então, é um risco para o processo democrático. não nos é indiferente. Por isso, a decisão da bancada foi de entrar no bloco, sabendo que no bloco tem partidos de direita, de centro e centro-direita, além de nós de esquerda e centro-esquerda que fomos para lá. Mas nós entramos no bloco exatamente para dar maioria contrária ao candidato do Bolsonaro. Agora, isso também não nos pode impedir que a gente simplesmente pegue a nossa identidade, rasgue e fique subsumido na plataforma do Rodrigo Maia e dos partidos de direitos. Bem porque, lembremos, foram golpistas, golpearam a democracia e tem uma pauta econômica, como foi feita a pergunta, muito semelhante ao do Lira e ao do governo Bolsonaro e do Paulo Guedes, que é o ultraliberalismo. Então, esta pauta é tão estranha a nós que nós não podemos simplesmente deixar de marcar uma candidatura, de ter uma candidatura que coloque o nosso programa explicite para a população as diferenças. Então, é possível em determinados momentos golpear junto o candidato bolsonarista, mas marchar como se fosse um exército só, aí não, aí seria abandonar a nossa identidade. Então, o PT está discutindo isso com muita responsabilidade, não é, a posição não é fácil, eu tenho a posição muito definida na bancada, outros têm a posição de marchar já com baleia roça diante de um programa, diante de pontos mínimos, esse é o debate que tem sido feito na bancada do PT. espero ser vitorioso que a gente tenha uma candidatura do PT que aglutine o PSOL, o PCdoB, PSD e PDT e que já acenemos claramente para um acordo de segundo turno, acho isso completamente viável e mais educativo também para o nosso povo e para a nossa base social. Muito bem, queria agradecer demais aqui a participação do deputado Rogério Corrêa, mais uma vez ao vivo aqui no Boa Noite 247, deputado pelo PT de Minas Gerais, combativo, presente em todos os debates lá na Câmara Federal e na base também, lá em Minas, há muitos anos acompanho, antes disso, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Então, um prazer, deputado, um ótimo ano, uma ótima passagem de ano e a gente vai estar junto aí ao longo de 2021, vamos procurá-lo algumas vezes, né, Daiane, sempre aqui para participar, trazer as análises e informação também que ele tem, como ele nos trouxe aí da bancada do PT, as posições, deixou bastante claro para a gente. Obrigado, deputado. Obrigado, Rodrigo, obrigado, Daiane. Olha, estou fazendo aí, estudando a peça de pedido de impeachment, solicitei que a bancada do PT fizesse o estudo e nós estamos estudando, viu, o impeachment por causa do desaforo e dos absurdos que o Bolsonaro falou em relação à presidenta Dilma, que não foi só em relação a ela, ele fez apologia e cumplicidade da tortura, isso também é crime de responsabilidade, pode dar impeachment, se o Baleia Rossi ganhar, quero ver se ele assume e coloca esse pedido de impeachment, dentre outros, para discutir. Se o nosso candidato do PT estiver lá, com certeza, este é um ponto de impeachment que nós não podemos deixar para trás, afinal de contas, apologia, tortura e ao regime militar, são crimes hediondos e merece, com certeza, um pedido de impeachment, é mais um crime de responsabilidade desse sujeito. Muito bem. Boa noite, deputado, obrigado, até 2021. Obrigado.